O Juninho Dantes vai te botar pra descer Prepara a novinha que agora é pra valer O Juninho Dantes vai te botar pra descer Distribuidora e mercearia, vem cá Da EJ, Rogério Oliveira Desce devagar no talentinho Fiquezimento da menina Desce devagar no talentinho Desce devagar no talentinho Fiquezimento da menina Desce devagar no talentinho Desce devagar no talentinho Desce devagar no talentinho O Juninho Dantes vai te botar pra descer Prepara a novinha que agora é pra valer O Juninho Dantes vai te botar pra descer Distribuidora e mercearia, vem cá Dizem, Rogério Oliveira Desce devagar no talentinho 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 Desce, 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 desce Devagar no talentim